Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta aqui De volta não, que é o primeiro vídeo de X-Plane 12 Beleza galera? Essa daqui é a nova versão do X-Plane aí, ó Dá pra ver que tem uma aguinha na pista aí Agora tem essas águas aí E o clima real, né? O clima ele pega em tempo real, tá puxando o clima de Curitiba Tá bom? Então aqui no aeroporto de Curitiba Hoje nós vamos fazer um voo bem rapidinho aí, tá? Pra vocês O voo que vai ser de Curitiba pra Campinas Aí com o nosso MD-11 Da Rotate, tá bom? Já estamos ali no cockpit, ó E vamos lá, sem muita delonga Porque voo vocês sabem que é meio demorado Até programar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Ir pra cabine E vou programando tudo acelerado, tá bom? Então vamos lá, o avião tá todo em cold and dark Então vamos lá iniciar Nosso procedimento pra ligar Lembrando que eu não sou nenhum experiente Não manjo do MD-11 Não manjo nada, nada, nada Aprendi básico, básico Me virando sozinho, tá bom? Então desculpa se tiver erro Claro que os procedimentos reais São bem diferentes Disso que eu vou fazer Tem tudo certinho Um checklist a ser cumprido Aqui eu vou fazer tudo Do jeito que eu consigo fazer Pra ligar e decolar E pro destino e pousar, tá bom? Lá nós vamos pousar na 3-3 De Campinas Segundo eu já vi E vamos lá Sem muita delonga Vamos aqui primeiro Então só ligar as baterias External powers E bora Vamos lá galera Agora vocês vão ficar aí Com uma musiquinha de fundo Enquanto Enquanto eu vou Fazer o acionamento Da nossa aeronave Tá bom? Vamos lá Tchau Abertura 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 E aí galera, já estamos chamando aqui o serviço aqui para vir abastecer a aeronave, já estamos setados ali as coisas, vamos voltar para dentro lá e continuar configurando o nosso avião, tem algumas coisas ainda para a gente fazer, tá bom? Vamos lá! Tchau! Engine 2, fire. Engine 3, fire. Bom galera, estamos terminando aqui a configuração, faltam 2 minutos para alinhamento da aeronave, para a gente poder iniciar a partida, vamos mostrar aqui para vocês o nosso plano de voo, está feito aqui já, para aumentar o zoom. Olha, a rota é bem curta, aqui já estamos chegando na puxinha de chegada, e ali é o caso de arremetida, tá bom? Faltam apenas 2 minutos, com alinhamento, já estamos disponíveis, já posso tirar external power, nossos calços já, nosso partway já está aqui, vamos tirar outros calços ali já. Mas antes vamos vir aqui em Bater pushback, e fazer o plano aqui de pushback, eu acho que por aqui, é, vamos por aqui mesmo. Então vamos lá. Faz muito tempo que eu não vou galera, eu tinha parado um pouquinho aqui, estava passando umas raiva aí com o Microsoft Flight Simulator, um belo simulador, mas eu estava passando um pouquinho de raiva com ele. Olha aqui então, vamos olhar na nossa carta se, na verdade eu sei ter aqui a altitude, mas a gente tem que ver se tem restrição, né? Vamos lá. Thipac. Tiba, aqui é a carta de taxis, aqui ó 10 mil, 9 mil, 10 andret a gente, documentation, aí deixa 10 mil soltadas. Beleza Beleza, 10 minutos aqui E vamos só aguardar um alinhamento Pra gente já começar Pra ela alinhar já Bom galera Já mandei tirar tudo ali A escada, fechar portas Já começou o cheveque Que tava conectando, já conectou o sinal Tá conectadinho Já vim aqui Acionei nossa pica Vou ligar a volta Já tá o 2 volts ativado Emergência lights ativada Aqui a gente pode parar a temperatura Do ar Beleza E bom, a gente falou que só falta a gente Soltar o frete de acionamento Então sete pra cima Soltem Esse é nosso motores Eu sou o combustível em 15 Que é quando vai chegar naquela Baixinha azul Então o motor 2 Que é esse central aqui em cima É, mas vamos aproveitar e fazer um Fide control Fide control Fide control Tem que ver isso Boa Fide control Vocês podem acompanhar ali No display ali Verde Então Fide control Fide control Fide control Fide control Fide control Brother for left Brother for right Bilton Vai control Fide control Fide control Fide control Fide control Aqui que é Airbus Vamos ligar nosso taxi light Vamos colocar nosso Flat na posição Dez Tá bom Vamos setar ele aqui Bom galera Nós vamos cruzar Vamos ligar a pista aqui Antes Deixa eu dar uma olhada aqui Teste no nosso Ticast Eu esqueci Opa Opa Galera Lembrante Ticast Ticast Pass Aí passamos no Ticast Esse cenário é que é tudo default Tá bom galera Não temos ainda Cenário de Curitiba Flapinas BR Tá bom Bom Nós vamos cruzar Vamos ligar as duas aqui só Para a gente fazer a travessia A estrobo E ligar nosso Ticast Que é delay Tá galera Isso daqui Já vamos deixar o E o Enradar Ligado Outro Enradar não O Later Radar Vou cruzar aqui Acelerar um pouco Vou cruzar um pouco mais rápido Vamos clicar aqui Para ligá-lo Aqui eu já posso colocar o traffic Tá bom Data Se você quiser ver as Descricinhas E essas coisas Bom Olha lá Já está marcando 330 ali E bom Nem vou desligar Porque a gente já vamos Ingressar na pista Como não estamos offline Não tem Nada para Atrapalhar Aqui já estamos certos Deu Testar em 1 Tá Aqui nós vamos fazer um Backtrack Ali na frente Vamos ver se falta alguma coisa Porque na hora que está gravando o vídeo A gente esquece Não Acho que não é isso Backtrack aqui Você tem que ir clicando no freio para ir fechando mais a curva Senão ele não faz a curva Beleza? Aí você tira antes E aí depois você freia para ele alinhar Um pouquinho para frente Parece que já estão autorizados Timer Bora Aqui vamos galera Potência de decolagem E vai Vai 100% Não se tem nenhuma flex Respirar live Ininax Vamos dar V1 aqui V1 Rupy Dá uma seguradinha Depois Depois ele sobe Agora ele entrou em Head Perta a nave Cross E out Flight Questão de monitorando E o bicho sobe Bom galera Já estamos chegando Na autodidão de cruzeira Pode ver que vai ser Rápido Rápido Olha Vem que já é o rosto Nossa Onde nós vamos chegar Na autodidão de cruzeira Que vai ser o problema Ele vai poder descer Tá É Ela é o incêndo Tá Então Vamos fazer É Vou pegar a carta Aqui Vamos lá Vamos lá Nessa Diferentiva Aqui Para não ir perdendo Para gravar o nosso Pessoal Agora Vamos lá No solo Aqui E Vamos dar uma olhada Na Já sentar os mim Porque Aqui Vamos dar uma olhada Então Esse daqui De 24-20 Tá O sentimento Vamos lá Beleza Agora vamos olhar Aqui a carta Chegada Chegada 6 mil Vou deixar o 6 mil Aqui Que era o KV 106 Aqui Chegando a 3-3-3-0 Um bom tempo Olha isso O negócio tá feio Mas tá feio Feio 3-3-3-0 Bateu ali E já Vamos ter que ser No 6 mil Já Que ainda Já Isso é a tecido Era a onda Mas olha as nuvens Nós não vamos escapar Delas 3-3-0 Vamos esperar um pouco aqui Vamos ver Vamos ver O 6 mil Não sei Eu acho que vai ter que arremeter Lá E fazer um ZNS Tô Vai sentar Aqui não 12 sites Com o metálogo 4 mil Tá fechado Até 4 mil Vamos ver Vamos ver como vai estar lá Beleza Começamos a descer Já devem tentar ajudar o avião Um speed break Um passo Vamos achar ganhar velocidade O speed break dele E ele desce assim A embalada 3 mil Tá ali Chegando a velocidade Chegando Vem aqui Já Tá sendo Parece Só que eu vou aumentar Tá Porque O que me parece A velocidade Ela é muito lenta O avião Tá afundando Eu não vou deixar Assim Alto Eu sempre vejo Meio dia Os cruz A velocidade Alta Pra tentar fazer Um cruz Mais suave Os cruz Tá sendo Empurrada Por quê? Porque ele tá afundando Agora Agora aqui A pontura Enquanto nós vamos descendo Vem aqui A Vem aqui A Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tem uma carta aqui de aproximação ILS, que pega o ILS e a G2, que é o segundo mesmo que pegaram Então, esse mesmo, quem tem que te ver, é ele mesmo Mas caso já é remedi, né? 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 Agora, vou deixar essa frequência sentada no stand-by Deixando esse P aqui, quando a intervir Deixando aqui, se é 10, 30 Agora se é 14, não, aqui Deixando ela sentada, sentada aqui Só por precaução Porque aí se a gente ver que não vai dar mesmo Aí a gente vai ter que fazer essa manobra de ir por ILS, tá? Ali tá mostrando que ele vai chegar certo e encaver, ó Na altitude, um pouquinho só pra frente Tamo descendo bem, ó Na rafa Tá um pouquinho mais abaixo Já que tá bem centrado E aqui é um estúdio Pois a áudio já vai descer E explodir da velocidade, tá bom? Mostra aí Galera, infelizmente cortou o vídeo Mas nós já estamos, ó Todo configuradinho, tá? Já desliguei tudo O avião tá na mão, tá? Nossa VF é de 153 Eu vou manter no curso Infelizmente, galera E desculpa Eu achei que tinha apertado Apertei, na verdade Mas não grava, não Iniciou a gravação, tá? A gente vai cumprir ali certo E as restrições É sempre assim Quando dá certo Tudo que tá dando certo Alguma coisa tem que dar errado É igual ali Ali você deve ter que entrar A velocidade vai tá boa Vai tá meio termo Os flaps Ainda não tô vendo muito bem o papo Então eu tô Me segurando aí, ó Vamos ver Perfeito Nossa descida, tá? Galera Minha renderização também Baixei ela um pouco, tá? Ele tava renderizando tipo assim, ó Mas eu baixei Porque não tem necessidade Ele tá vendo isso O importante pra mim É a pista ali Eu tô vendo a pista Dá uma olhada Ó Tá tudo branco Então vamos descer um pouquinho Tinha velocidade E agora nós vamos entrar na velocidade ali De aproximação Agora deu uma segurada Narizinho pra cima Ó Três brancas Uma vermelha Tá? Não tem nada também Se a gente der uma flutuada 500 Ó Estamos agora Caranguejando Tá bom O vento Dá pra ver ali Nosso marcador Tem um ventão alterado aí Próximo ao chão 400 Approaching Venema Landing 300 Venema Continue 200 Sinc 5 Sinc Sinc 14 13 20 10 É lá Estamos na sola Reverse Screen Cell E aí 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 E para um pouquinho E para aqui, olha Será que ele faz essa virada aqui? E é isso ai galera, estamos no chão Agora a gente vai ver o replay Vamos parar lá Parar aqui na frente Pessoal, paramos aqui Já estamos parados, tá? E agora o que vocês fazem? A única coisa, ligam o apelo lá Não precisa vir aqui e colocar na barra Ele vai entrar sozinho A única coisa que vocês fazem é Desligando Olha lá, ele entra sozinho, tá? E é isso galera Era só chamar as escadas Mas vamos ver o replay E ta ai galera Ta ai o replay da máquina vindo pousar Olha lá A gente vem cambaleando para um lado Cambaleando para o outro Deixa eu colocar os flaps aqui Tem essa nesse avião Olha lá, ele dando flap Tem essa, até as luzes A gente tem que ligar no replay Olha lá, agora ficou bonitinha Olha A gente veio ali Puxando para um lado Puxando para o outro Mas conseguimos acertar Não vou ligar as luzes não, tá? Vamos ver como foi Olha lá Ah, coisa linda Lindo Claro, aquela escorregadinha padrão, né? Com a do vento Olha lá, dando umas corrigidas Mas olha que coisa linda É isso aí galera Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Se curtiu não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E é nóis galera Valeu, até o próximo vídeo E fui Olha que bonitinha essas árvores, hein? Mexendo com o vento, ó Hehehe, explain Isso aí E aí